Eu te amo cada vez mais Como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vá Como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde por favor Eu só quero seu amor O meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Olha Eu só quero seu amor O meu coração O meu coração Amar por Deus Você partiu E aquela porta E aquela porta se fechar Eu só Eu só quero seu amor Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu só quero seu amor 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 Eu só quero seu amor